O que foi dito, beijo, foi pensado sóbrio Não põe culpa no seu copo Aqui com a fala gastada, cheiro de balada Nem chupa uma bala pra disfarçar Gastou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Não põe culpa no seu copo Tá aqui com a fala gastada, cheiro de balada Nem chupa uma bala pra disfarçar Gastou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não Do seu corpo não Do seu corpo não Gustavo Lima Ô, moleque Obrigado, meu irmão Obrigado, bebê Obrigado, meu irmão Obrigado, bebê Obrigado, bebê Obrigado.